Para você que me acompanha aqui no canal, é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. E para você que chegou até aqui através de alguma indicação, ou eu te indiquei esse vídeo, ou até mesmo esse vídeo apareceu aí para você, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber você por aqui também. Para quem não me conhece, eu me chamo Roger Velasque, sou empreendedor de marketing multinível na empresa Inovilife. Bom, hoje eu estou aqui para te apresentar um plano, um plano chamado de Top 300. Um plano que vai abrir a sua mente de como você vai conseguir prosperar de forma simples nesse negócio. Quando eu digo de forma simples, eu não quero dizer nem fácil nem difícil, apenas simples. Para quem me acompanha aqui no canal, vê todos os meus vídeos, na grande maioria dos vídeos, nem todos os meus vídeos na verdade, eu estou sempre com este pin aqui, que é o pin Top 300. Toda a minha linha ascendente, Estadua Pimenta, José Pardins, Real Dutra, e principalmente meu upline Raul Nonato, me mostrando que ser Top 300 é fazer o básico desse negócio. Quando eu entendi isso, eu vi que ser Top 300 é o maior pin desse segmento. E eu vou te mostrar, e vou te mostrar também como que você vai chegar ao topo dessa empresa, Diamante Black, em apenas três meses de negócio, trabalhando esse mesmo exemplo de ser Top 300, fazer o básico do negócio, em uma matriz 3x8. Vem comigo! O interessante antes de você executar esse plano que eu vou te apresentar, é você procurar entender o plano de negócios da InovLife, ter conhecimento sobre os produtos da empresa, ser comprometido, ser exemplo, entender que produtos geram pontos e pontos é igual dinheiro, e ajudar pessoas, gostar de ajudar pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar nesse negócio, maior vai ser o seu sucesso. Não só o seu, mas de todos. Quanto mais você pensar no nós, mais o eu vai aparecer. Para executar esse projeto, nós vamos ter uma meta pessoal. Essa meta pessoal vai ser mensal. Nós vamos ter que atingir essa meta todos os meses, que é estar ativo do dia 1º ao 5º dia do mês, e ser Top 300 do dia 1º ao 15º dia do mês. Mas o que é ser Top 300? Top 300 se consiste em fazer 300 pontos pessoais dentro de todos os meses. Todos os produtos que você comprar no seu escritório virtual, tanto para o seu próprio uso ou para comercializar eles, revender eles, geram pontos. Pontos de Unilevel e Binário. Neste caso, nós vamos ser Top 300 no Unilevel. Eu quero te mostrar alguns exemplos. Quando você for comprar lá no seu escritório virtual, um perfume, por exemplo, tanto para o seu próprio uso ou para revender ele, vai gerar 35 pontos Unilevel. Então, você comercializando 9 perfumes dentro do mês, você atinge 315 pontos Unilevel e você já é Top 300. Você já atingiu 300 pontos pessoais dentro do mês. Você pode ser Top 300 com a demanda de qualquer produto, porque todos os produtos geram pontos. Você pode ser Top 300 também, consumindo os produtos para o próprio uso da sua família. Olha só. Dois perfumes masculinos, dois perfumes femininos, um hidratante, um gel dental, um shake, um vitadele, um self detox, um goji fresh e um ômega 3. Cada produto, você vai ver que tem uma pontuação. Então, somando tudo isso, você já é Top 300 também. Apenas consumindo os produtos para o próprio uso da sua família. Então, agora que a gente já sabe como que nós vamos ser Top 300, nós vamos repassar esse exemplo para todos da nossa equipe. Para a quantidade maior de pessoas possível, nós vamos repassar esse mesmo exemplo. Ok? Então, como eu falei lá no início do vídeo, nós iríamos trabalhar esse exemplo de ser Top 300 e uma atriz 3x8. Três pessoas, indicando três pessoas até a oitava geração. Isso é só um exemplo para poder abrir a sua mente para esse negócio que você repassando esse exemplo de fazer o básico do negócio para outras pessoas da sua equipe, você pode chegar a Diamante Black nessa empresa em apenas três meses de negócio. Nós vamos ter, então, três pessoas. Três pessoas que vão ser os nossos diretos. foi nós que colocamos eles neste negócio. E você mostrou o plano de negócio da E9 Live para eles e você também mostrou este plano aqui que é ser Top 300. Você pode até mostrar esse vídeo para eles se você quiser. Então, esses três toparam ser Top 300 e agora você vai repassar para eles também a mesma coisa que você fez que é ser Top 300 e indicar três pessoas para esse negócio. Então, cada um deles vai indicar também mais três pessoas, três amigos conhecidos, enfim, a trabalharmos junto conosco nesse projeto. O seu direto aqui da esquerda vai indicar mais três amigos para esse projeto, o do meio mais três amigos e o da direita mais três amigos. Todos esses que entraram, eles vão fazer o básico do negócio e também vão indicar mais três amigos conhecidos, enfim, cada um. Esses três que entraram aqui da esquerda também vão indicar mais três amigos cada um, o do meio mais três amigos cada um e o da direita aqui mais três amigos cada um. E a partir daí, os que entraram também vão ser Top 300, vão fazer o básico do negócio e vão indicar mais amigos conhecidos, enfim, para esse projeto também, para trabalhar junto conosco. Então, o cinza, todas essas pessoas que vão entrar, que foi os nossos diretos, que colocou, vão ser os nossos indiretos e por aí vai, se torna um ciclo virtuoso onde não para mais de migrar pessoas na sua rede. Então, você é Top 300 nesse negócio e você indicou mais três amigos conhecidos, enfim, a serem Top 300 também, fazerem o básico do negócio e repassar essa informação também para mais três amigos e repassar a informação para esses amigos deles também, repassar a informação para outros amigos deles, enfim. Então, você vai ter, então, três pessoas que você colocou diretamente nesse negócio, três diretos, e cada um deles é uma equipe. Então, você vai ter três equipes, três pessoas, os seus três diretos que você colocou nesse negócio, cada um é Top 300, cada um faz mais 300 pontos pessoais. três pessoas fazendo 300 pontos é igual a 900 pontos. Esses três amigos, eles também indicaram mais três amigos a participarem desse negócio. Então, você já tem nove pessoas na sua equipe. Nove pessoas fazendo 300 pontos cada um é igual a 2.700 pontos e você já é assistente executivo nesse negócio e um assistente executivo tem uma média mensal de 600 a mil reais por mês. Essas nove pessoas que os seus diretos indicaram também vão indicar mais três amigos e também vão repassar esse exemplo de ser Top 300. Nove pessoas indicando mais três pessoas é igual a 27 pessoas. 27 pessoas fazendo 300 pontos pessoais cada uma é igual a 8.100 pontos e você já é executivo no negócio e um executivo tem uma média mensal de 1.500 a 5.000 reais. Essas 27 pessoas também vão indicar mais três amigos cada uma. 27 pessoas indicando mais três amigos cada uma igual a 81 pessoas 81 pessoas fazendo 300 pontos pessoais cada uma igual a 24.300 pontos que você vai ter na sua equipe e você já é executivo sênior nesse negócio e um executivo sênior tem uma média mensal de 5.000 a 10.000 reais. 81 pessoas também vão indicar mais três amigos cada uma chegando ao total de 243 pessoas 243 pessoas fazendo 300 pontos pessoas pessoais cada uma dentro do mês você já atinge 72.900 pontos e você já passou no caso por dois níveis você já passou por rubi e o rubi tem uma média mensal de 10.000 a 25.000 reais e você também é diamante um diamante tem uma média mensal de 25 a 40.000 reais por mês nesse negócio 243 pessoas vão indicar também mais três amigos cada uma chegando ali no número de 729 pessoas 729 pessoas fazem 300 pontos pessoais cada uma é igual a 218.700 pontos e você já é duplo diamante nesse negócio um duplo diamante tem uma média de 40 a 100.000 reais de ganhos mensal 729 pessoas indicaram também mais três amigos cada uma repassaram esse mesmo exemplo de ser top 300 nós fazemos o básico desse negócio 2.187 pessoas fazendo 300 pontos pessoais cada uma é igual a 656.100 pontos e você já é triplo diamante nesse negócio e um triplo diamante tem uma média mensal de 100.000 a 150.000 reais por mês só que como você já atingiu 656.100 pontos além de passar por triplo diamante você atingiu também o nível de diamante red um diamante red tem uma média mensal de 150 a 200.000 reais por mês e para finalizar então a nossa matriz 3x8 3 pessoas indicando 3 pessoas até a 8ª geração 2.187 pessoas indicaram também mais três amigos a trabalhar junto conosco nesse projeto chegando ao total de 6561 pessoas fazendo 300 pontos pessoais cada uma chegando ao total de 1.968.300 pontos e você já é diamante black nesse negócio o diamante black tem uma média mensal de 200 a 300.000 reais a cada nível a cada geração tem uma quantidade de pessoas 3 amigos indicaram mais 3 amigos ou 9 pessoas 9 pessoas indicaram mais 3 amigos 27 pessoas enfim então cada uma daquelas pessoas ali são nossa geração nossos níveis e você vai ver que se você somar toda essa quantidade de pessoas 6.561 pessoas mais 2.187 pessoas e se somar tudo isso você vai ter no total 9.840 pessoas no total na sua equipe e até a sua oitava geração lembra quando eu falei lá no início que quanto mais você pensar no nós nesse negócio mais o eu vai aparecer esse negócio ele tem que ser feito em equipe em equipe trabalhar junto e como eu falei também no início você tem que ser comprometido e ser exemplo o que eu quero falar com isso ser comprometido é ser top 300 estar ativo nas datas específicas que nós mostramos no começo do slide e também dar exemplo que é repassar esse exemplo para outras pessoas então o que vai acontecer você trabalhando em equipe na primeira semana você indicou 3 amigos para esse projeto e mostrou o plano top 300 para eles também e na segunda semana eles vão indicar também mais 3 amigos cada um na segunda semana você vai ter 9 pessoas e 9 pessoas vão indicar mais 3 amigos conhecidos enfim e na terceira semana você vai ter 27 pessoas já na sua equipe essas 27 pessoas da sua equipe também vão indicar mais 3 amigos cada uma na quarta semana você vai ter 81 pessoas 81 pessoas indicando mais 3 amigos cada uma você vai chegar na sua quinta semana com 243 pessoas na sua equipe 243 pessoas indicando mais 3 amigos cada uma na sexta semana você vai ter 729 pessoas na sua equipe 729 pessoas indicando mais 3 amigos cada uma na sétima semana chegando ao total ali de 2.187 pessoas já na sua equipe e para finalizar na oitava semana 2.187 pessoas indicando mais 3 amigos cada uma chegando ao total na sua oitava semana 6.561 pessoas com apenas 2 meses e apenas com 3 diretos 3 pessoas que você colocou nesse negócio e trabalhou junto com elas de ser top 300 e passar esse mesmo exemplo ajudar elas também indicarem mais outras pessoas cada uma você conseguiu em 2 meses 9.840 pessoas só para você ter uma ideia 9.840 pessoas ingressando com o kit start vamos supor que todas essas foram cadastradas com voucher 9.840 pessoas vezes 100 pontos que é a pontuação que gera de binário por entrada de cada pessoa com o kit start nós vamos chegar 984 mil pontos na sua equipe menor você vai ter 328 mil pontos e você já é duplo diamante em 2 meses apenas com a entrada dessas pessoas desses amigos enfim como você atingiu juntamente com a sua equipe 328 mil pontos no total da sua perna menor do binário toda a pontuação da equipe menor do binário ela é acumulativa para o resto da vida não importa o tempo que demorar você vai chegar aos brindes que a empresa dá então com 328 mil pontos na equipe menor do binário você já passou pelo nível de executivo e já ganhou o cheque de 500 reais que a empresa dá de brinde quando você atingiu no caso 12 mil pontos na equipe menor do binário você passou pelo nível de executivo e ganhou outro cheque da empresa um cheque de 1500 reais você ganhou também o cruzeiro dos zumbis por ter atingido este nível quando você atingiu no caso 90 mil pontos na sua equipe menor do binário você já passou pelo nível de diamante e você também já ganhou viagem pra Disney ou pra Las Vegas você que escolhe e pra finalizar você ganhou outra viagem internacional dessa vez pra Dubai com tudo pago com o direito de levar um acompanhante isso tudo pode acontecer em dois meses se você mostrar esse vídeo esse projeto pra sua equipe pra todos que você indicar pra esse negócio ok tudo bem em apenas dois meses se você seguir o que eu te mostrei aqui e passar esse exemplo pra outras pessoas amigos enfim de semana em semana cada um indicar mais três amigos você vai conseguir em dois meses atingir todos aqueles valores e ganhos de cheques que a empresa vai te bonificar as viagens tudo pago com acompanhante enfim você vai conseguir conquistar tudo isso juntamente com a sua equipe em apenas dois meses só que a Inovilife ela tem o melhor plano de marketing multinível do Brasil então eu quero te mostrar qual é o significado de ser top 300 porque que eu te falei no início do vídeo que ser top 300 na minha opinião é o maior pin desse negócio ser top 300 se consiste em montar uma equipe sólida ser top 300 você consegue montar uma equipe consistente você tem constância nesse negócio você tem duração você consegue manter uma equipe equilibrada que faz o básico nesse segmento então olha só o que vai acontecer com você no terceiro mês esquece tudo agora que você pode conseguir que são cálculos exatos que você pode chegar em dois meses aquelas qualificações aquele nível de duplo diamante e ganhar todas aqueles brindes aquelas viagens enfim a partir do terceiro mês então essas pessoas elas vão se ativar nesse negócio essas 9.840 pessoas que você tem até a sua oitava geração elas vão se ativar do dia primeiro ao quinto dia do mês que é o que o nosso plano condiz então 9.840 pessoas vezes 5 reais que o bônus de ativação paga por pessoa até o oitavo nível nós vamos chegar a 49.200 reais que você vai ter mensalmente quando essas pessoas fizerem a ativação então ser top 300 como eu falei é montar uma equipe sólida uma equipe consistente onde não só você vai ganhar muito mas sim todos então você que vai seguir esse plano você vai ganhar muito então agora imagine você repassando o exemplo desse plano para outro amigo seu ele também vai ganhar muito então todos ganham nesse negócio seja top 300 construa uma equipe sólida uma equipe que tem bastante consistência que você vai chegar ao topo da E9 Life com ganhos extraordinários no terceiro mês então 9.840 pessoas fazendo 300 pontos pessoais cada uma você vai chegar juntamente com a sua equipe dentro do mês com a pontuação de 2.952.000 pontos e você já é diamante black dentro do mês com uma certa folga você quase triplicou a pontuação que precisa ser alcançada para atingir o nível de diamante black agora imagine comigo vai chegar um ponto que não importa o tempo que demorar vai chegar um ponto que a sua equipe vai se desenvolvendo vai distribuindo muitos produtos e essas pessoas vão fazer o upgrade para o kit mais topo da empresa para o kit master então 9.840 pessoas migrando para o kit master que o kit master ele gera 700 pontos de binário então 9.840 pessoas vezes 700 pontos de binário é igual a 6.888.000 pontos na equipe menor do binário você vai ter 2.296.000 pontos e você já é diamante red pela pontuação que você atingiu na equipe menor do binário falta pouquinho para você chegar a diamante black na equipe menor do binário como você já atingiu 2.296.000 pontos na equipe menor do binário só com o upgrade dessas pessoas que em algum momento elas vão fazer não importa o tempo que demorar conforme a equipe delas vai se desenvolvendo elas vão migrar para o kit master para ter uma porcentagem maior de ganho então com 2.296.000 pontos na sua equipe menor do binário você já passou pelo nível de triplo diamante você já ganhou seu corola quitado chave na mão bateu levou você vai poder optar em escolher pelo veículo ou também pelo dinheiro você quem decide e também já ganhou a BMW 320i que tadinha vai poder também optar pelo dinheiro ou pelo veículo você quem decide então assim não perca mais tempo faça sua lista de nomes qual amigo seu que tem um estilo mais empreendedor qual amigo seu conhecido que você pode mostrar essa oportunidade para ele e trabalhar junto conosco nesse projeto não perca mais tempo faça sua lista de nome a lista de nomes ela tem que ter no mínimo 20 pessoas e lembrando que esse exemplo que eu fiz ali da matriz 3x8 é apenas um exemplo de como com apenas 3 pessoas você pode chegar ao topo dessa empresa indique quantas pessoas você quiser e repasse esse exemplo de ser top 300 para a maior quantidade de pessoas possível que você vai ter muito sucesso nesse segmento se você que está assistindo esse vídeo for da minha equipe eu estou ansioso para dar este pin aqui também para parabenizar você por estar fazendo o básico do negócio e para você que não é da minha equipe e é de outra rede compartilhe esse vídeo com sua rede com todos os seus downlines da sua equipe que eu tenho certeza que vai não só te ajudar mas ajudar todos da sua equipe eu espero poder falar com vocês em breve novamente não se esqueça de se inscrever no canal um forte abraço e aí eu sou o top 300 e você?